E aí galera, beleza? Vindos aqui, que aqui trazendo mais um tutorial pra vocês. Galerinha, no vídeo de hoje vocês vão aprender juntamente comigo a como domar o castor. É galera, castor é um dos animais aí que mais farma madeira, né? Tem ele, tem o mamute, mas o castor aí a gente usa ele muito. Então ele é um ótimo farmador de madeira, vai pegar pra você também bastante frutinha. Se você tá precisando de frutinha, o castor vai te ajudar com isso também. Então não esquece, deixa aquele like, compartilha esse vídeo com os seus amigos, se inscreve no canal quem ainda não é inscrito. Lembrando que na descrição deste vídeo tem uma playlist completa com todos os tutoriais que a gente e eu, né, juntamente com o Abel, fizemos pra ajudar vocês aí no ar, que beleza? Então bora pro vídeo! Bom galera, pra domar o castor, gente, eu recomendo vocês a fazerem uma trepe, tá? O castor, ele é um animal muito tancudo, eu chamo ele de tancudo porque é o seguinte, ele tem muita vida, ele é muito resistente e ele corre pra caramba. E quando você ataca um deles, você acaba atacando os outros também. Na verdade, você atacou um, os outros vêm defender ele, eles vêm tudo em grupo. É uma tristeza. Então vocês, se vocês tiverem aí um animal pra te ajudar a matar os outros castores, se você já viu um castor que é nível alto, você quer ele, mas tá cheio de outros castores, traz um réptor bom, traz um carno, enfim, um animal bom pra matar os outros castores e deixar somente o que você vai querer. Beleza? Bom galera, eu tô aqui no mapa valgueiro, tá? Vou mostrar pra vocês essa localização, aqui tem muito castor. Vou mostrar aqui no mapa, ó, a minha flechinha não tá aparecendo no meu mapa, deixa eu abrir aqui, ó, 52, 73, tá gente? 52, 53, 73, aqui ó, exatamente aqui vai ter esse lago aqui e vai ter bastante castor. Lembrando que esse aqui é o mapa valgueiro, mas você pode estar usando aí essa trap em qualquer mapa. Pra domar tanto castor, você pode domar urso também, enfim, essa trap é pra animais pequenos aí, beleza? Então vamos lá galera, eu vou fazer de pedra, tá, a minha trap e vou colocar os baldrames, tá? Vou colocar um baldrame aqui, beleza? Vou colocar um outro baldrame nessa posição, vamos ver se ele vai dar o snap aqui. Deu snap, beleza? Vamos colocar mais um aqui, se você quiser fazer maior, pode fazer, não tem problema. Eu vou fazer pequenininho mesmo, porque é só pro castor, né gente? Aqui também o baldrame e aqui também o baldrame, beleza? Deixa eu tirar essa plantinha daqui pra ela não me atrapalhar. E essa daqui também que eu não quero mato no meu vídeo, aqui ó gente, certinho, beleza? Agora vamos colocar mais um baldrame aqui, fechou galera? Agora a gente vai utilizar aqui de pilares, tá? Você vai precisar de dois pilares, já puxei a faca aqui sem querer. Cadê aqui o pilar? Um pilar deste lado e outro pilar deste lado aqui. Lembrando que esse é o jeito que eu faço, tá gente? Mas vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, tá? Contanto que o castor aí se prenda, beleza. Essas entradas aqui, gente, eu usei, tá? Esse batente de pedra, tá? O batente de porta mesmo. Ficou desnivelado por conta do chão, ali no chão mesmo, tá? Mas o castor não passa nessas entradinhas aqui, então fiquem tranquilos quanto a isso. Aí você coloca um em cada lado, tá? Assim, ó. E aqui também. Beleza, tá pronto aqui. Agora a gente vai precisar de uma rampa, gente, pra agrar o nosso castor aqui pra dentro. Você pode utilizar tanto a rampa quanto a escada, tá, gente? A rampa de madeira aí. E você vai precisar colocar uma parede aqui atrás, tá? Pra dar snap. Coloca aqui a parede e agora você consegue colocar a sua escada, beleza? Prontinho, galera. Agora a gente vai agrar o nosso castor pra cá. Ele vai subir aqui, vai cair dentro da trepa e a gente vai sair por essas laterais aqui. Vamos lá, então, encontrar um castor. Tem alguns aqui. Gente, lembrando, vocês podem tanto utilizar o rifle, tá? Ele é um pouco mais avançado aí. Ele é um nível mais alto pra você conseguir fazer o rifle. Ou vocês podem utilizar também da besta e da flecha de narcótico, tá, gente? Outra informação muito importante. Traga bastante narcótico porque o castor, ele consome muito narcótico, gente. E o topor dele baixa muito rápido. Então, traga bastante narcótico pra ele, beleza? O castor é um animal herbívoro, então ele vai comer as frutinhas. Ó, tem um aqui na frente. Eles não são agressivos, tá, gente? Só se você bater nele, ó. 37 o nível dele. Vamos ver se tem mais algum outro aqui perto. Eu acho que aquele ali vai agrar comigo também. Eu acho. Mas vamos tentar. Ah, ele já foi pra longe? Ele já entrou dentro da água, né? Entrou. Vamos tentar pegar esse daqui, então, que é mais bonitão, ó. Esse aqui, ó. Ele tá bugadão ali. Atirei nele, gente. Ah, o outro tá ali, ó. Ó, e veio. Nossa, ele é colorido. Que lindo. Ele vai fazer uma curva. A gente vem até aqui. E entra direto com ele na escada, tá? Vem aqui, ó. Vamos ver se ele vai vir. Ó, ele tá vindo retinho, ó. Vai, castor. Vai, castor. Boa, galera! Ai, ai, ai. Agora, fiquei bugada aqui. Ô, meu Deus. Uh! Pronto! Nosso castor já está ali dentro. Se vier outro, gente, usa a espadinha aí, ó. Usa pike, ó. E taca le pau no outro, viu? Agora sim, é só derrubar o nosso castor, ó. Esse aqui é nível 41. Olha que lindão ele é, gente. E vamos lá. Agora é só taca flecha no bicho aí, hein. Vamos lá. Vamos derrubar esse castor aqui, ó. Ele é nível 41. O servidor aqui está 5x, tá, galera? Vamos lá. Ô! Já caiu, gente! Nível 41 nada. Nível 14. Agora que eu vi o nível dele. E outra coisa. Tá vendo o inconsciente dele ali? Já tá baixando. Pega o narcótico, já coloca no inventário dele. Consome alguns. Cuida bastante com esse nível de inconsciência dele, tá, galera? Outra informação aí. O castor, gente, ele vai comer frutinhas, tá? Você pode tanto dar a Mejowberry pra ele. Porém, com o Mejowberry vai demorar muito tempo o tummy dele. Os animais herbívoros são os que mais demoram a levantar com frutinha, gente. Então, se você conseguir fazer a ração superior, que é a ração do castor, vai ser melhor pra você. Tem vídeo no canal ensinando a fazer essa kibo, essa ração. E as outras rações aí pra todos os outros animais, beleza? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como com a kibo ele vai levantar muito mais rápido, ó. Já coloquei oito kibos ali, ó. Ele era o nível baixo, tá, gente? Por conta disso, ele caiu mais cedo. Mas você vai atirando aí, procura um nível mais alto, né? Que vai te ajudar mais. Usa mais narcótico nele aqui, ó. Olha como o inconsciente dele baixa. E não deixa ele tomar dano, tá, gente? Protege bastante ele. Não deixa nenhum animal bater nele, senão a eficácia de domesticação dele vai baixar e ele vai perder alguns níveis, tá? Então, aqui, ó. Deixei aqui dentro dele. Dá pra colocar as frutinhas também? Dá, mas eu não vou pôr agora, não. Aí você espera a comida dele baixar, ó. A comida dele tá aqui. Daqui a pouquinho ele vai comer uma kibo. Então, a kibo, gente, pra animais herbívoros é a melhor opção, tá? Outra coisa, a cela do castor, aqui, ó. Você vai aprender a cela do castor no nível 61, tá, gente? Vocês vão fazer na mesa de ferreiro. Você vai precisar de cimento natural, que você pode conseguir até roubando a casinha deles. Couro, fibra, metal fundido 100 e palha 180. Não é muito fácil, tá, de aprender a cela do castor, porque vai bastante coisa aí ao nível 61. Aí, galera, ele comeu uma ração daquelas que eu deixei no inventário dele, ó. Uma só, e já subiu mais de 58%. Subiu 58%. O castor, ele demora bastante. Vocês estão vendo que o inconsciente dele já tá baixando. Usa mais narcótico nele, ó. Quando você coloca a kibo e você coloca a comidinha, as frutas também, gente, ele vai pela kibo, tá? Ele come a kibo e as frutas ele acaba ignorando, tá? Ele vai pela melhor comida que tiver no inventário dele. Eu só coloquei os dois aqui pra vocês verem mesmo que ele come qualquer um dos dois, tá? Lembrando, a ração vai ser mais rápido da domesticação. Então, vamos esperar ele levantar aqui e eu volto com o vídeo. Aí, galera, já domou o nosso castor, tá? Agora você só vem nessa parte aqui, ó. Demole aqui. Você pode tanto usar essa trepe pra domar outros animais, tá, gente? E só tirar o bichano daqui. Coloca a cela aqui no inventário dele, ó. Arrasta pra cá. E prontinho, galera. Você já tem um super farmador de madeira pra você, ó. Tem um outro castor ali. Ó, farma muita madeira pra você. Pega muita frutinha aqui, ó. Olha só, quanta frutinha. Não esquece, galera, deixem comida pros animais. A galera que tá iniciando no ar, que deixa a comida no inventário ou faz o coxo. Se não, o animal morre de fome, tá, gente? Aí, ó. E ele nada super bem também, gente. Olha, é um super nadador. Fora que o castor, ele é muito forte. Então, pega o nível mais alto aí, que vai te ajudar bastante. Tá aí, ó. Só formar agora bastante madeira. Olha aí, ó. Super farmador. Bom, galera. Mais um vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixa teu like, compartilha e se inscreve no canal. Então é isso aí, galera. Valeu! Falou! Falou! Falou!